Ah, meu irmão tá me ensinando. É na lojinha, é na lojinha mesmo. Aí. Tô mandando. Tô indo na auto aqui, tô na auto aqui. É que tá vindo, tá vindo. Demora. Não escutei nada ainda. Faz, quando tiver chegando. Eu tô te vendo, tô te vendo. Não tô vendo. Tá vindo atrás de você ou tá vindo da frente? Não, só olha. Ele faz rastro? Faz. Você vai escutar um barulho quando ele tiver vindo. Porra, errei. Mais ou menos. Quebrou o muro, quebrou o muro aqui ó. Não, tinha que sentir meu porra. Você mandou na lojinha, não é na lojinha que tinha mandado. Um pouco mais. Corre pra dentro, corre pra dentro. Tá vindo bomba. 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 Obrigado.